Hoje eu quero te mostrar essa bela casa de 470 metros quadrados Condomínio Essência aqui em Shangri-La com 6 suítes Vamos conhecer esse belo imóvel? Então, o diferencial já começa aqui na frente Nessa bela fachada de madeira com um estilo cimentício E a pintura dela, dá uma olhada na madeira ali E a pintura dela é toda automotiva Olha os detalhes ali, parece que a madeira está brilhando juntamente com o concreto Então gente, entrando nessa casa, a gente já dá de cara com esse belo living De 135 metros quadrados, com a bela vista lá no lago E um detalhe diferenciado Ela tem todo um pano de vidro, uma pedra de vidro aqui na frente Para que o comprador desse imóvel possa colocar um carro esportivo Como parte da decoração da sala do imóvel Então o carro entra pela garagem e pode estacionar Pode parar ou ficar guardado dentro da casa Como aquelas casas de Hollywood Lembra? Não sei se você conhece Imagina esse living decorado com a sua Ferrari vermelha aqui, já pensou? Ou seu Audi TT Ou melhor ainda, um Audi R8 dourado aqui Já pensou? Já sonhou com isso? Vai ficar bacana hein Essa bela casa conta com uma lareira a gás Já com suas pedras ali no vulcânicos Seus cristais na verdade vulcânicos né Para essa bela lareira toda revestida em mármore Gente, dá uma olhada de novo nesse living Olha o que é esse porcelanato ali De um por um De um metro por um metro Com essa bela vista no final do lago Essa cozinha então gente Integrada juntamente ao lado do espaço do lago Que integra com a piscina Dá uma olhada Gente, olha o que é o acabamento dessa cozinha Olha o tamanho dessa cozinha Olha o diferencial do granito Colocação, integração do granito com porcelanato Parece que é uma pedra única Que subiu do chão e emergiu ali naquela ilha Muito bonito Vale a pena vir olhar essa casa pessoalmente Dá uma olhada nos detalhes gente Fiquei impressionado com o acabamento Não só dos materiais, mas da mão de obra Parece tudo uma peça só E isso com certeza é uma obra de arte Aqui na parte de trás desse belo sobrado Nós temos uma área de lazeiro Com 81 metros quadrados Com essa bela piscina Ela tem um spa integrado com ela Ela tem iluminação de 8 cores RGB A noite Isso aqui é um espetáculo Além disso Ela tem um pi Uma parte de madeira que avança Sobre a água Para que se possa sentar ali Contemplar o pôr do sol Nesse belo condomínio sense Enxame ele lá Vale a pena conferir Dá uma olhada aí Tchau 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 Aqui então uma vista da fachada dos fundos da casa Um detalhe gente Os fundos da casa Ela é virada para a posição norte A posição norte é a posição do sol nascente Você pode estar se perguntando aí na sua cidade Ah mas aqui é quente ou é frio Eu vou fazer algo para você Eu vou encostar na água Vamos ver então como está a temperatura dela Está bem morna Bem quente Esperando um comprador Ao desfrutar essa bela piscina Com essa bela paisagem Então gente Esse sobrado Ele tem um pé direito alto Duplo De 6 metros de altura Além disso Essa bela residência Conta também Com um elevador De última geração Para quem não possa estar Subindo uma escada Vale a pena conferir Ela é toda projetada Essa casa Diferenciada De todas as outras Detalhe gente Aqui a abertura Da porta Da suíte térreo E do banheiro Da suíte É uma porta especial Uma porta mais larga Para facilitar o acesso A cadeirantes Ou a pessoas especiais Gente Essa casa possui 9 banheiros Com todas as suítes E lavabo E esse que apareceu Rapidamente Foi o lavabo Do living Aqui debaixo Da casa Então gente Subindo então Aqui pela escada No segundo pavimento Aqui em cima A gente tem Cinco suítes Né E todas elas Aberturas São automatizadas E com tela De mosquiteiro Dá uma olhada aí Esta então É a segunda Suíte da casa E a primeira Suíte Do segundo pavimento Esse belo imóvel Possui duas cozinhas Aquela com espaço Gourmet Onde tem o balcão Com a ilha de granito Integrado Ao living E a piscina Possui também Uma outra cozinha Que é juntamente Integrada A área de serviço E a dependência De empregada Nessa área de serviço Ao lado Dessa cozinha Ela tem Um sistema Que a pessoa Coloca O roupeiro Que fala A rouparia A pessoa coloca A roupa suja Lá em cima Nesse Buraco Que tem ali E ele cai Embaixo Diretamente Na área de serviço Para a empregada Estar lavando Além disso Essa peça Que você está vendo Também vai ser Preparado Para ser instalado Um frigobar grande Para servir As suítes De cima Na parte Das bebidas Esse banheiro Que você está vendo Então já é A segunda Suíte De cima E o segundo dormitório Com sacada Também integrada Com bela vista Para o lado Então gente Essa é a terceira Suíte Aqui de cima E essa aí É diferenciada Ela tem uma espera Toda uma automação Preparada Já disponível Se o cliente Quiser fazer dela Um cinema Então gente Entrando na nossa Quarta suíte Aqui de cima A quinta Suíte Da casa Também com sacada Integrada Ali Com as outras Três suítes Atrás Com a bela vista Para o lado E essa tem um detalhe Diferenciado Ela tem uma Clara boia Que é liberada Por acesso Remoto Com automação É só apertar Esse botão Que você está vendo E abre lá em cima A janela Para a circulação Do ar Desse banheiro Que tem iluminação Natural Então gente Por fim Vamos entrar Na suíte Master Uma bela De uma suíte Com aproximadamente 40 metros Quadrado Uma sacada Integrada Também Com uma bela Vista Por lá Que eu vou mostrar Mas antes De a gente Mostrar esses detalhes Aqui Gente Dá uma olhada O que é Esse banheiro Com essas torneiras De ouro Rosé Até os parafusos São Do mesmo Padrão Todo De ouro Rosé Olha o detalhe Do celestone Branco Com essas torneiras De ouro Rosé Dá uma olhada O granito Atrás Na parede Com nicho Que tem Muito bacana Muito legal Essa banheira Com vista Direta pro lago Também E o acabamento Não tem o que recamar É uma das melhores Casas Um dos melhores Acabamentos Não só de materiais Mas também De mão de obra Não adianta ter Só um material bom E não saber usar Então essa casa É perfeita Tem tudo Gente Olha agora Essa bela vista Que a gente tem Da sacada Aqui Que integra As três suítes Aqui pra trás Lembrando Posição norte Terreno No condomínio Aqui Sense É de ótima Localização Terreno Muito valorizado Até Não tem mais Terreno A venda Aqui É um condomínio Novo Que o lançamento Foi um sucesso Vendeu pra caramba Gente Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Peço Que se você gostar Ative as notificações Se inscreva No canal E até o próximo vídeo Deus abençoe E tchau Tchau